Ae, rave das favelas, brabo de verdade, hein? Eu mando M7, o mando Bruno Prado Vou te falar qual que é o papo A mulher aqui do baile se prepara pra sentar Sem dó, sem parar 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 Desce pironha, sobe na rola Essa pita bufocada daqui fora da favela É pirocada nelas, é pirocada nelas É pirocada nelas, é pirocada nelas É pirocada nelas, é pirocada nelas Pirocada nelas, meu irmão, vai! Essa pita bufocada daqui fora da favela É pirocada nelas, é pirocada nelas É pirocada nelas, é pirocada nelas Calma, 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 calma Esse é mais uma do DJ Bruno Prado La Titledona da favela nelas, é pirocada nelas Mas esse é digne, beleza yardinha do pé de baixo Verbocado nelas, é pirocada nelas, é pirocada nelas É pirocada nelas, é pirocada nelas, é pirocada nelas É pirocada nelas, é pirocada猟が Desce pironha, sobe na rola Essa aqui tá pipocada que fora da favela É pirocada nelas É pirocada nelas Gente, calma, calma, calma Esse é mais uma do DJ Bruno pra lutar Mas esse é o DJ M7, tadinha do pé de baixo